Essa aqui é a minha criação de uma das raias da Caatinga, não vou usar a outra denominação. O nome da Liponara, você já sabe, que é verde do canal. Detalhe, se vocês verem que tem caixa que parece maior do que a outra, não. Então, internamente elas tem 42 cm de comprimento, 10 cm de largura e 14 cm de altura, isso interno. Porque externamente elas tem 46 cm de largura e 18 cm de altura. Ainda é 2 cm na área de pouso e 1 cm na tampa para frente e outro para trás para se servir como pegador. Vamos olhar a outra parte. Observe que aqui é uma outra parte, é a segunda parte que ela está assim. Vamos ver a terceira parte. Aqui é a terceira parte. Então tem o cortiço, veja lá em cima. E essa é a quarta parte. Então aqui é uma espécie de corredor, entre a casa e o muro, quem visitou já conhece. E amanhã nós continuaremos o nosso vídeo. E já é noite. Acabou de amanhecer os primeiros raios solares. Olha aí as abelhas como estão agitadas. Esse período do ano é excelente. Estamos na pré-primavera. Chegando a primavera. Na verdade, na transição entre inverno e primavera. Apesar que a gente não tem aqui no semiárido. Então estão aí as abelhas trabalhando muito. Durante toda essa primavera e o verão, que ainda vai demorar um pouco. Nós vamos ter alta na reprodução, mas eu estou no semiárido. Estou no submedo de São Francisco. Então tem que ver isso. Isso é uma realidade. Então observe aí. As abelhas trabalhando intensamente. Muito bonito. Aqui é para que serve a área de poço. Olha aí, várias abelhas sentadas. Durante o dia a gente tem uma visão diferente, pessoal, daqui da minha criação. Então, aqui é uma espécie de corredor. Como eu falei, é o lugar onde tem quebra de vento. Tem três paredes, três lados. Vamos imaginar. Também o sol bate só em determinada hora do dia. Com isso eu também vou mostrar a parte de cima para vocês como é que eu faço. Eu otimizei, dando placas de offset. Você vê o movimento das abelhas. Mas toda hora eu estou fazendo uma inspeção. Olha só. Estou com essa caixa aqui, que é uma caixa que eu vou achar a vida. Estão até feia aí. Aqui tem a bafete. Essa tampa, na verdade, essa caixa é midiana. O que aconteceu? Durante o tempo, a tálaba cedeu. E aí, nesse caso, eu vou sanar isso com o pó de serra e a cola branca. Só o colo do EVA. O EVA também funciona, mas perde sua validade. Chega o momento que ele vai perder. Todas as caixas aqui, eu sempre faço essa inspeção. Sempre estou olhando. Se você não tiver esse cuidado, você acaba tendo problema. A abelha começa a encher de barro. Pode entrar bicho, tem a fundilha pequena ali. Agora, no caso que lá mostrei no vídeo, semana passada, foi o caso da cupira. É que a cupira acumula muito barro. A caixa pode ter vedação impecável, porque é da natureza do animal. Ela vem do cupim. Então, acontece isso. Só para fechar para vocês. Vocês já viram aqui. No passado, era muito... Não tinha essa dinâmica, era hidrurada em arames. E aí, eu fui mudando, fiz esse sistema aqui bem prático, bem simples e barato. Eu mesmo fiz. Um cargo, ficou fácil, facilita, o manejo é rápido. O tipo de caixa também ajuda. A caixa Santos tem essa dinâmica. É prática, porque você não vai ter que ficar enrolando, desenrolando fita. Isso dá muito trabalho. Então, tudo isso facilita a minha vida. No dia a dia, eu não tenho dado tempo. A alimentação aqui, eu já alimentei agora de manhã. Umas cinquenta colônias. Colônias nossas, quem observa, vê que tem uma flutuação. Você vê que as caixas não são as mesmas. E quando está mudando, algumas sim, que são as matrizes. Mas aqui eu tenho poucas matrizes. São aquelas que eu pego as crias. As demais, eu utilizo apenas campeiras. Pegar as campeiras. Faço a multiplicação, normalmente, dois por um. Às vezes, um por um. Ontem eu fiz uma um por um, mas não é sempre que eu faço isso. E isso facilita a minha vida. Porque eu consigo ter bons resultados. Ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Que facilita a vida de vocês, que são criadores de abelha. Principalmente os iniciantes. Os principiantes, é a maior dificuldade. Fica bem perdido. No início, eu também tenho muitas dificuldades. Porque o que eu lia, o que eu vi, a maioria das pessoas não tem interesse em passar as informações. Essa é a realidade. Você pega aí, a maioria dos canais do YouTube, eles não mostram. Eles só mostram em uma parte, para você, depois de vender curso, para te cobrar. Essa é a realidade. Eu sei de várias pessoas que, só olha, eu falei com o YouTube, falando de tal. E o que é que ele diz? Ah, você vai ter que, eu só faço isso, eu te pago, eu te vendo. E assim funciona. E a todos. Inclusive, eu fiz alguns desses cursos e me arrependi. Acontece com baixa qualidade. Ah, essa aí eu já sei. Para quem fazer isso? Então, é esse o objetivo do canal. É passar informações para vocês. Você tem espaço, porque na tua casa, como é o meu caso aqui, eu tinha outros espaços, mas não podia utilizar, porque não era apropriado. E com isso, eu otimizei. E aqui eu tenho sempre tantas colônias, 130 colônias, que mandam sair da caatinga. Tranquilamente, tá? Funcionando tudo bem. Só fechando o nosso vídeo, aqui é a cobertura. Você vê que é telha ecológica e tem placa de offset. Tem umas placas aqui de cerâmica, que tem que ficar aqui, na verdade, concreto, para poder segurar, porque não o vento levanta. Mas é isso. Então, aí reflete a luz solar. Com isso, a temperatura embaixo, o forro térmico é mantido. Tá certo? Então, fechamos por aqui o nosso vídeo. Só observando. Na parte de baixo, vocês vão só mostrar muito pouco, só para vocês verem que fica lá a parte de... É feito com madeira, bem prático, presa com parafusos, parafusada e a telha, observando pela parte inferior. É feito com madeira, bem prática. O que é isso?